Tem que saber chorar Sei que a vida está dura Mas não pode desistir Siga essa caminhada Vai a luta na esperança Deus te reserva o futuro Vai com confiança Siga que o caminho é certo E você vai vencer Por isso não vai desistir Você tem que crer Tem que saber chorar Tem que saber sorrir Sei que a vida está dura Mas não pode desistir Tem que saber chorar Tem que saber sorrir Sei que a vida está dura Mas não pode desistir Siga o caminho em frente Siga o seu destino Seja chorando ou contente Seja tristone ou sorrindo O futuro nos reserva Tudo que há de melhor Se hoje não está fácil Amanhã pode ser bem melhor Tem que saber chorar Tem que saber sorrir Sei que a vida está dura Sei que a vida está dura Mas não pode desistir Tem que saber chorar Tem que saber chorar Tem que saber sorrir Sei que a vida está dura Mas não pode desistir Mas não pode desistir Siga essa caminhada Vai à luta da esperança Deus te reserva o futuro Vai com confiança Siga que o caminho é certo E você vai vencer E você vai vencer Por isso não vai desistir Você tem que crer Tem que saber chorar Tem que saber sorrir Sei que a vida está dura Mas não pode desistir Tem que saber chorar Tem que saber sorrir Sei que a vida está dura Mas não pode desistir Siga o caminho em frente Siga o seu destino Seja chorando ou contente Seja tristone ou sorrindo O futuro nos reserve Tudo que há de melhor Se hoje não está fácil Amanhã pode ser bem melhor Tem que saber chorar Tem que saber sorrir Sei que a vida está dura Mas não pode desistir Tem que saber chorar Tem que saber sorrir Sei que a vida está dura Mas não pode desistir Mas não pode desistir Mas não pode desistir Tem que saber sorrir Tema Siga a vida